Dar os parabéns ao ACPLP foi um percurso de facto interessante, um percurso que nos orgulha a todos. Vendo o passado desde a sua construção até a esta data, nós podemos considerar que não obstante algumas dificuldades existentes, valeu a pena de facto ter trabalhado pela CPLP e valeu a pena ter chegado a este ponto. Mais uma vez, muitos parabéns à CPLP, porque longos anos de vida seguramente terá. Parabéns, CPLP. Parabéns, CPLP. Parabéns, CPLP. Parabéns, CPLP. Parabéns, CPLP e muitos sucessos. Parabéns, CPLP. Parabéns, CPLP. Parabéns, CPLP. Parabéns, CPLP. Legenda Adriana Zanotto